Então, pessoal, é uma menininha, novinha, muito linda, provavelmente tá abandonada, tadinho. Devirando ali, catando as coisas aí, pá. Comei, mãe, comei. Aqui, ó, comei, comei. Catando as coisas aí, pessoal, na grama ali. Ok, ração. Água pra elas. Deixa a vasilhinha dela cheinha de água. Come aí, belezora, tadinha. Tá impecável, pessoal? Ela é muito linda, tadinha. Comei. E aí, belezora, não é? É lindo, ó. Comei. Tá adorado, tadinha, belezora. É linda, ó, de ação. É uma menininha, pessoal. Tudo indica que, coitadinha, tá abandonada. E... Não é novidade, né? Deixei raçãozinha, água pra ela ali. Espero que as pessoas não jogam fora as vasilhinhas delas. Um abraço, pessoal. E aí, ó... paranoia de vídeo. Eu vou te abencar. Quem já deu, ó... A terceira. Então... Eu vou tecer.